Hello amigas e bem-vindas de volta ao canal Finalmente o vídeo mais esperado por mim e eu acho que por vocês também Que é a parte 2 das comprinhas de Black Friday Mas antes de ir pro vídeo, se você for novo por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal Eu sou a Vitória, eu posto vídeos de beleza toda semana E eu te convido a se inscrever clicando nesse botão vermelho aqui embaixo E já deixa o like aí pra mim, vai? E agora roda a vinheta Então, as encomendas que eu fiz com a Camila da Nova Beleza finalmente chegaram E eu já vou falar que é normal, tá? As encomendas de Black Friday demorarem mais pra chegar por conta do alto volume de pedidos Até lá nos Estados Unidos mesmo, né? A gente tem muita promoção, as pessoas enlouquecem São vários pedidos, então, pras transportadoras, pro Correios Acaba sendo muita coisa, por isso as entregas demoram mais E aí depois tem todo aquele trâmite de fazer chegar aqui no Brasil Enfim, mas chegou E eu quero dizer que veio tudo perfeitamente embalado Com muito plástico bolha Não veio nada quebrado, tá tudo em perfeito estado E agora, vamos lá conhecer as minhas novas bebês Eu comprei a nova paleta da Pat McGrath A última Mothership, no caso É a Mothership mais recente Dessa vez, a minha veio com essa caixinha Que eu não sei porque a minha Mothership 5, que eu comendei na Black Friday anterior Não veio nessa caixinha Mas tudo bem É tão divertido, gente, ficar abrindo isso daqui É tipo, adiciona, sabe? Os elementos, assim, mágicos Até quase circenses, de certa forma E a paleta é aquilo que a gente já sabe, né? Aquela treta pesada, maravilhosa Eu nem tirei os plásticos ainda pra mostrar pra vocês E... Tcharam! Gente, eu não tresquei o dedo em nenhuma sombra de nenhuma paleta Porque eu queria que a gente visse junto, só tudo com plástico Mas aqui, ó Se você nunca viu uma paleta da Pat O espelho aqui, ó Tem detalhes, ele é bisotado A paleta é perfeita, maravilhosa Eu queria conseguir... Olha Se vocês conseguirem reparar Nas cores aqui E no espelho também Como... É o melhor jeito de mostrar o duocrome É assim pra vocês É maravilhoso E depois Eu comprei duas paletas Da Tia Natasha Lógico, gente Eu sou louca e Natasha Denona As fontes da Pat São muito boas Muito bonitas Com certeza Mas pra mim Natasha Denona é imbatível Então eu comprei um duo Vendia realmente as duas paletas juntas Um kit, claro, tinha separado Mas Eu já tava torcendo pra que ela fizesse Esse kit de Circo Louco e Biba E ela fez Então, vamos lá As duas paletas São das paletas grandes da Natasha Então são aquelas de 129 Essa daqui É a Circo Louco Gente, é Circo Louco, né? Porque tá em espanhol E eu fico tentando falar Que nem eles falam Circo Louco Não, Circo Louco mesmo E... Gente Minha paleta toda Colorida Sério Na hora que eu vi Eu já tinha visto spoiler Dessa paleta há um tempo E eu tava assim Meu Deus Eu espero que seja verdade Porque Ninguém vai fazer uma paleta Arco-íris, digamos Como a Natasha E é isso Essa é a paleta mais colorida Que ela fez Ela se inspirou No circo No teatro Maravilhosa Olha só É bem coloridona mesmo E essa paleta É edição limitada Por isso que ela fez Um tamanho grande Porque eventualmente Não vai ter mais Então quem comprar Vai durar mais Tô falando isso pra vocês Se ligarem Porque um monte de gente Me mandou mensagem Na Black Friday Falando que queria a Metrópolis Eu falei Metrópolis é edição limitada Não tem mais E a outra paleta Foi a Biba Que é a paleta neutra Da Natasha Gente Eu tava namorando Essa paleta neutra Porque eu olho pra ela E eu penso Vai ser minha paleta neutra Perfeita Além da forma Da Natasha Que eu acho incrível Ela é bem pensada Porque a maioria Das paletas neutras É vários tons de marrom E um preto E essa daqui Se vocês conseguirem perceber Ela tem uma fileira De sombras mais quentes Tá? Marrons mais quentes Predominantemente marrom A segunda São tons mais avermelhados E essa última fileira São tons frios Então marrom frio Tons acinzentados E o preto Esse eu achei O grande diferencial Dessa paleta Eu nunca vi Uma paleta que mesclasse Os tons neutros Quentes e frios Então por isso Que eu acho Que ela vai ser A minha paleta neutra Da vida E também As duas vão se acompanhar Muito bem Olha só Dá pra fazer um look neutro E botar um ponto de cor Ou dá pra escurecer Um look colorido Com o preto Talvez com esse tom Meio de mostarda Que tem aqui Com as paletas perfeitas Nem só de Nem só de sombra colorida Se faz uma penteadeira E uma make E gente Agora dito isso Eu confesso que não sei Nem por onde começar hoje Eu sei que eu vou fazer Pelo menos um vídeo Dedicado a uma dessas paletas Mas hoje Eu tô Eu não sei o que usar primeiro Cara que a gente tem Aquela fase de admiração Primeiro Que não quer nem Nem encostar Ver as paletas novinhas Assim Perfeitas Entocadas E aí O que eu vou fazer agora Gente Eu confesso Que eu realmente Não sei o que eu vou fazer Gente Eu nem sei se eu quero Fazer um look laranja Um look azul Um rosa Tem tantas opções Ou se eu quero explorar Eu tô louca pra explorar Essa fileira do preto Do preto com cinza aqui Da Natasha Porque Talvez seja a melhor sombra preta da vida Não sei Mas Expectativas foram criadas Gente Eu tô aqui tentando Decidir o que eu vou fazer Me sujando inteira E eu queria Ver se eu consigo mostrar Esse trio chrome aqui Da Pat Pra vocês É sempre difícil Eu mostrar esses flips Na câmera Ó Eu acho que dá pra ver aqui Ó Tá vendo? A câmera quer focar em mim Verde Rosa Ai Fica mais bronze Assim Ai Enfim Que linda Acho que tomei uma decisão Eu quero muito usar Essa cor aqui Essa Phantom Mime Desde que eu vi A Natasha promovendo Essa paleta Eu fiquei louca nessa cor E eu tô meio na vibe Do laranjinha hoje Azul com laranja É uma combinação Que eu gosto bastante Essa paleta Tem muito laranja Então eu vou seguir Nessa linha hoje Eu vou aplicar o primer De sombras da Anastasia A sombra da Natasha Nem precisa Mas é porque eu quero usar Essa cor que eu mostrei Azulzinho Bem pastel E eu quero que apareça Então eu já vou Aplicar pra fazer uma base beige Aqui na minha pálpebra Tá vendo? Ó a diferença Dá uma cancelada No tom natural Da minha pálpebra E vai ajudar Os coloridos A ficarem Mais coloridos E mais Vibrantes Então vamos lá Eu vou começar Com essa sombra Aqui Que é a Firework Bem laranjona mesmo Eu sei que Esses dois laranjas Também tá parecendo Muito iguais Pra vocês Mas esse daqui É metálico E esse é mate Então eu vou começar Com o laranja Mate Pincel Desfumar chanfrado E eu vou fazer Um V Aqui Nas makes Promocionais Dessa paleta A Natasha fez Coisas bem Mágicas Bem teatrais Bem circenses Até meio Geométricas Com as cores Bem Blocadas Então eu acho Que eu vou seguir Nessa linha hoje Veremos Aplicação de sombra Da Natasha Como sempre Impecável E eu vou pegar O que sobrou Nesse pincel E vou só Trazer levemente Aqui Pro côncavo Só o que sobrou Pra fazer uma Sombrinha Eu não quero Que fique Muito forte E agora Com um pincel Bem firme Assim de depositar Eu vou pegar Essa Phantom Mime E vou Depositar Aqui Na pálpebra Eu quero usar Um pincel Firme Porque eu quero Que ela fique Bem aparente Mesmo Eu não quero Esfumar E essa fórmula Aqui se eu não me engano É daquela Meio creamy Powder Assim Um mate Mais cremoso Esse esquema De cores Tá me lembrando Bastante A paleta Da Kaleidos A Electric Turquoise Se eu não me engano Que é o babo Naquela paleta Talvez O meu Subconsciente Tenha me influenciado A fazer Esse esquema De cores Hoje E aí À medida Que eu vou Chegando no côncavo Eu vou Dar uma esfumada Com esse pincel Mesmo Que não é o ideal Mas a sombra Na tarde A gente esfuma Com qualquer coisa Estamos assim No momento Hoje Eu acho que vai ser Vibes mais Circência Editorial Eu tô voltando Com aquele laranja Pra delimitar bem Eu tô pensando Em talvez Aplicar alguma sombra Entre essas duas Talvez Essa green Aqui Que é bem bonita Meio amarelo Assim Ou Um O próprio Laranja Mesmo O laranja Metálico Pra Transição Mas na verdade Tá vendo Eu já tô pensando Em transição Mas ao mesmo tempo Eu não quero Transição Porque Cara Eu não sei Se eu tô gostando Dela Bem marcada Assim Eu vou pegar Um outro pincel Fofinho Com essa sombra Azul E vou dar uma esfumada Nela Aqui Assim Entrando Nessa laranja Pode parecer Que não Mas eu acho Que essas As makes Mais Com cores Blocadas Assim Que parece Que não teve Muito cuidado Muito detalhe Fugiu a palavra São muito mais Difíceis de fazer Do que Às vezes Um esfumado Em que as cores Se combinam Porque Às vezes Falta alguma coisa Às vezes Você coloca Em algum lugar E fica Too much A mistura Enfim Aí eu vou Passar esse Thumb to Mime Embaixo E aí eu vou ver Se eu vou ficar Só ele Embaixo Ou se eu vou Passar um azul Mais escuro Que tem Nessa paleta Pra trazer Um pouquinho Mais de De profundidade Eu tô pensando Agora naquela Make da Lucy Boynton Que é Bem aquarela Assim Bem colorida Eu acho Que aqui Na parte de baixo Eu vou fazer Algo assim Eu vou incluir Um azul Mais escuro Eu tô pensando Se eu vou incluir Aqui no canto externo No canto interno Com receio De fechar Muito o olhar Eu vou pegar Estou entre A Act Ou a Acrobat O que vocês acham? Ai não Tem a Electric Também Ó Essa daqui É uma sombra Cintilante Essa é Matte E essa É cintilante Também Que é a Act Então Muitas opções Maravilhosas Olha só Será que eu quero A Act Pra puxar Um pouco Do roxo Agora eu tô sendo Influenciada No laranja Com roxo Aqui Ou se eu quero Só a Electric Tá Enquanto eu penso Qual azul Eu vou usar Eu vou pegar O laranja Metálico Com o pincel Bem pequenininho E vou aplicar Aqui Nesse primeiro terço Em cima Do azul mesmo Porque vai ficar Vai fazer Essa transição De ter as duas cores Esse laranja Não tá Aparecendo Tanto Quanto eu gostaria E o azul Eu resolvi Que eu vou Nesse mais Vibrante Que é o Electric Bem azulão Assim Tipo um azul Cobalto Assim Eu tô realmente Encarnando O modo Circo louco Eu sei que essa make Não vai ser pra todo mundo Mas calma gente Tem a Biba Tem a paleta Da Pat É porque Eu Um dia de ser criativa Com as makes Aqui no meio Eu vou só Reforçar Cadê o meu pincel Eu vou reforçar O Phantom Mime Que eu acho Que ficou um pouco Esmercido demais E eu vou até Dar uma espumada Com o que sobrar Dentro desse azul Pra fazer Essa leve mistura Eu não quero Que misture muito Mas pra também Não ficar Parecendo mal feito Sabe E aí no canto interno Eu quero usar Essa sombra aqui Que chama Snowcon Quero tentar mostrar Pra vocês Ela É um cinza Bem azulado Ou um azul Bem clarinho Metálico Como você preferir Ó Bem bonita Então eu vou aplicar Ela no canto interno Usando um pincelzinho Lápis Ai gente Essa sombra linda Eu tava Muito curiosa Com essa E com a Aerialist Que é a mesma vibe Só que puxando mais Pra um lavandão Uma é mais azul E a outra É mais Lavanda Rosa Assim E aí eu vou puxar Assim ó Aqui que eu gosto De fazer Que eu acho Que ilumina Essa área toda E aí gente O que achamos Eu encarnei O modo circo Eu só acho Que esse laranja Aqui do canto interno Não tá aparecendo Tanto Quanto Eu gostaria Que é o Laranja metálico Eu não sei se foi porque eu passei O azul embaixo E aí de certa forma Ele tá esmaecendo Tá cancelando Os tons do laranja Eu acho que eu vou pegar Eu vou pegar o meu primer Da Anastasia Com pincel E passar bem pontualmente Ali e tentar passar O laranja De novo Porque eu realmente Não passei O primer Embaixo Se bem que na minha experiência A sombra da Natasha Não precisa de primer E eu acho Que uma boa sombra Não deve precisar De primer Eu acho Que o primer Ele pode servir Para melhorar A performance Da sombra A auxiliar Mas se a sombra Precisa do primer Pra mim Já é uma questão Assim Chata Vou pegar agora Essa sombra laranja De novo E aplicar Diretamente Em cima Do primer Eu acho Que agora Veio um pouquinho Mais vibrante Mas Ainda assim Nem tanto Quanto Eu gostaria E Caiu bastante Esse laranja aqui Mas vamos ver Se eu consigo espanar Com facilidade Saiu A sombra da Natasha É muito difícil De manchar Essa é uma fórmula Em pó normal Não é aquela fórmula De mate cremoso Dela Então elas normalmente Caem um pouquinho Mas não mancha Não manchou Tá tudo aqui E agora Antes de fazer o outro lado Eu tô pensando Em talvez Aplicar um lápis de olho Eu não tenho lápis de olho De laranja Infelizmente Mas eu tenho um azul Que eu acho Que vai ficar bem bonito Que é esse daqui Da Urban Decay Com tanta coisa Na minha mão Mas é esse daqui Que eu acabei de fazer O swatch E eu acho que vai ficar Uma cor bem parecida Com esse azul Que eu apliquei Aqui no canto externo Então E tá precisando Eu acho De uma cor Um pouco mais forte Porque na maioria Eu tô com esse Azulzinho pastel Então eu quero Trazer uma cor mais forte Pra Dar profundidade Delinear mais os olhos Sabe? Chamar mais atenção Então eu vou aplicar Esse lápis aqui Da Urban Decay E agora Perdão Se eu sumi da tela Olha só Eu acho que o tom Do lápis Ficou perfeito Quase nem dá pra ver A diferença Do azul do lápis Pra esse azul Mais escuro Então agora Eu vou rapidinho Fazer outro olho E eu já volto Pra gente finalizar a make Eu já fiz o outro olho aqui Aproveitei pra passar Máscara de cílios E eu usei essa Máscara de cílios azul Nos cílios inferiores Porque Aproveitei o momento Não é todo dia Que a gente tem Motivo pra usar Uma máscara de cílios azul Que ela combina Com a maquiagem Então acho que Deu um toquinho Aqui embaixo É a Bad Girl Bang Da Benefit Eu não sei se ela tem Tamanho grande Essa daqui é uma miniatura Que veio junto Com a maior Mas olha É um rímel azul Bem bonito E bem bom É daqueles que Além de aparecer Deixa os cílios bonitos Porque Na minha experiência Ou o rímel aparece Ou ele deixa os cílios bonitos Os dois É um pouco difícil E agora Vamos ver Pro restante Da make Tô pensando O que que eu vou usar De blush Pra combinar Eu já fiz toda a parte Do bronzer O iluminador Eu já separei Tá Chute aí Qual que você acha Que vai ser Tá Deixa aqui Pra mim Façam suas apostas E agora De blush Eu acho Eu sei que eu tenho Usado bastante Esse blush Mas eu realmente Tô pensando No blush Da Marília Porque hoje Porque hoje Tem muita coisa Acontecendo Nos olhos Laranja Azul Vários tons De azul E esse blush Eu acho Que ele vai Dar uma corzinha Necessária Vai desempalidecer Sem ser Too much Então eu vou focar Nesse daqui Que é o Celebration Da Marília Mendonça Vamos ver E sim Gente Essa é a minha make De palhacinha Feliz Eu sei Que alguns De vocês Vem estar pensando Tipo Meu Deus Que make É essa Isso não é pra mim Mas eu acho Que a gente tem Que ter dias De makes Criativas Makes Pra se divertir Nem que você Não saia de casa Eu saio de casa Assim sem problema Inclusive vou na academia Assim Mas Tô falando Assim pra vocês Como sugestão Às vezes Você não vai Sai de casa Brinca Experimenta Cores diferentes Formatos diferentes Eu acho Que explorar A criatividade Sempre faz bem E quem sabe Você não acaba Gostando Eu acho Que sempre Tem que ter Dias de Palhacinha feliz A gente tem uns dias De make Bem glam Bem gata e garota E tem alguns dias De Palhacinha feliz E é isso Pra mim Eu amo Explorar a criatividade Ver o que eu posso fazer Com a maquiagem As combinações de cores E ser feliz É isso Agora Para o iluminador Fizeram suas apostas Então O iluminador Que eu acho Que vai ficar Perfeito Com essa make Também tem Um leve toque Alaranjado Que é o Mars Melter Da Kaleidos Eu acho Que vai ficar bem bom Inclusive Se eu quisesse ter aplicado No canto interno Talvez Também ficasse bonito Então Eu vou usar Esse daqui Como iluminador Hoje Vou pegar o meu pincel Aqui Que eu queria trazer Também Esse toque Mais alaranjado Para o resto Da make Inclusive Os olhos Estão Na maioria Mate Tirando esse iluminador Aqui do canto interno Eles estão mate Então eu acho Que esse toque De Laranje Levemente alaranjado Acima dessa sombra Laranja Para ver se Dá um tchan Deixa eu ver Assim Deu um leve tchan Não é algo Muito perceptível Mas eu vou passar Porque eu gosto Desses pequenos detalhes Imperceptíveis Na make Que eu acho Que fazem Toda a diferença Que casam tudo Eu acho Que trouxe Uma cintilância Necessária Para o canto interno Porque eu estava Um pouquinho incomodada Nariz E é isso Minha lanterna Estou Apegadíssima Na lanterna Gente Mas olha só Nossa As cores Na lanterna Estão muito bonitas Estão Bem vibrantes E o iluminador Eu acho Que casou Perfeitamente Mas e gente Eu estou com uma ideia Eu ainda não iluminei Abaixo da sobrancelha E aqui Nesta paleta Da Pets Tem uma sombra Tão linda Que é essa aqui Que é a mesma Fórmula Daquela Meio amareladinha E aí Eu estou pensando Isso pode Elevar A maquiagem Ou pode acabar Com a maquiagem Mas vamos lá A gente toma riscos Aqui Pegar um pouquinho E só aqui Abaixo Da sobrancelha Gente Ai Aqui Pessoalmente Está tão lindo Na câmera Mal dá para ver Eu vou botar A lanterna De novo É o brilhinho Super delicado Da Pets Deixa eu ver Vou mostrar para vocês Aqui Está vendo Aqui As partículas Que só aparecem Quando bate a luz Eu amei Eu acho que com certeza Acrescentou Não estragou a make Estou muito feliz E agora Vamos ver O que a gente vai fazer Na boca Para combinar Eu acho Eu estou pensando No C-True Da MAC Que vai ficar Mais beige Ou Numa boca Glossy Assim Com o Lust Da Mais Sad Eu acho que na verdade Eu vou meio que Aplicar os dois Calma Eu vou passar primeiro O BFF Da Colourpop Vocês já cansaram De ver esse lápis de boca Aqui? Eu não Tá? Eu estou amando ele Eu acho a forma Do lápis de boca Da Colourpop Muito boa Sério E aí Eu vou aplicar O C-True Da MAC E Eu acho que eu vou aplicar No centro Em cima O Lust Da Marisade Por quê? As fórmulas Desses gloss Estão diferentes Eu acho que a forma De gloss Da Marisade Ela é um pouco Mais rica Mais densa Diferente desse Da MAC E eu quero aquela boca Bem glossy Bem juicy Assim Eu vou ter que limpar a mão Antes porque eu vou pegar O gloss com o dedo E eu estou toda suja Como sempre Para avaliar Sempre coberta de maquiagem Mas Muito feliz De estar coberta de maquiagem Então agora Eu vou pegar O Lust Pouco assim Com o dedo E aplicando sempre Até para trazer Esse brilho dele Esse cristal Assim Adorei Essa combinação De cores No geral Estou muito feliz Com a make Gente Eu confesso Que teve um momento Ali Quando eu apliquei O Phantom Eye Primeiro Esse azulzinho Aqui Com o laranja Eu falei Hum Será que eu fiz A escolha certa Eu considerei Tirar e recomeçar O vídeo Mas eu estou muito feliz Que eu segui em frente Porque a maquiagem Está bem bonita Muito diferente Está editorial Está viva Está vibrante E se esse não for O seu estilo de make Tudo bem Eu entendo A gente vai Brincar com a Biba Que looks mais neutros A gente vai fazer Makes coloridas Mais usáveis Digamos assim Uma cor só Talvez Porque tem rosa Nessa paleta Fazer uma make rosa Um look todo azul Vamos usar a paleta Da Pat Com certeza Mas E aí O que nós achamos Desse look Eu gostei Se essa paleta Tivesse um roxo Um roxinho Eu teria ido No roxo Com laranja Porque né Eu estou de roxo Com laranja Hoje Para combinar Com a roupa Mas Gente Eu estou muito feliz Eu namoro Essa combinação De cores Há muito tempo Então foi o vídeo de hoje Migas Eu espero muito Que tenham gostado Eu estou muito feliz Que as coisas comprem Chegaram Deixem as sugestões E pedidos aqui embaixo Com essas paletas Se vocês quiserem Curtam, comentem Compartirem muito E eu te vejo No próximo vídeo Um beijo Um beijo